Fala galera, aqui é o Fala Iagami, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Del Links. Esta vez aqui eu estou trazendo o deck para poder formar o Super Rex. Aí ó, o deck eu vou deixar aqui do lado. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, eu não dropei nada do evento ainda, tudo isso aqui que eu tenho é do evento antigo. Querendo essa belezinha aqui. E claro, o Jurássico né. Vamos lá. Deck de Constitutor do Labirinto. Vamos embora. Pegando, vamos lá. Antes de começar galera, se você gostar, já deixa o like, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos de Yu-Gi-Oh! Dá uma olhada no deck de Karibu e... Tragando o brilho obscuro. Vamos lá. Vamos começar já primeiro. Eu testei esse deck algumas vezes e... Foi bem tranquilo. Quando eu começo, eu vou... Ativa a logabilidade. Vou mandar a escura espada que eu não vou usar. Vou deixar... Cadê? Vou mandar o tornado embora. Vou deixar o tornado silvagem ali virado para baixo. Vamos analisar tudo. Tem que tomar muito cuidado com esse deck. Porque o Rex, às vezes, invoca uns monstros de 3.000 e pouco de ataque lá. E às vezes... Tá ruim aí. Eu não vou usar essa porra agora, mas já veio. Ah, espero que tudo seja tudo certo. Ó, aqui eu vou com um monstrão aí, ó. 2.700. 2.900... Não, 3.000 aí, ó. Tem que tomar cuidado com essa porra, ó. Ah, que medo da ganância. Não sei se eu destruí logo aquela merda lá. Estranho, estranho. Porra, olha a merda que eu fiz. Olha a merda. Eu li a porra das cartas? Faz merda. Posicionar? Vamos posicionar porra ali, mas também não é coisa que eu fiz merda. Simbora. Garra da ganância, vamos lá. Só pra ele não invocar nada ali de... Mais de 3.000, senão vai me fuder. Vou botar ali. Fica na força. Vamos ativar lança aqui. Você pode ver logo um... Tornado. Tornado. Destrossauro. Dois milão. 2.100 que ele vai ficar. Mostrinha aí. Essa porra desse deck de dinossauro vai ficar foda no meta, hein. Estriba com aquela bosta lá que tá aparecendo pra cima. Fudeu o dinossauro logo dele. A proposta desse deck é fazer mais de 7.000. Nossa porra de novo. Olha só. Outra jarra. Deixar esse aqui. Vou deixar ela na providência. Não sei se eu vou usar. Deixar ela no esquema caso precise. Ative o efeito. Ative o efeito. Não. Não. Ficar lá no outro. Olha esse escudo de espada ali. Antes que dê ruim. Fiz uma merda e não quero fazer outra. Providência definitiva. Bora, bora, bora. O segundo fragmento. Isso aí. Vamos lá. Não. 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 colocar pra Tórno. Ata que leve. Um dois queimar. Havia 6 carras na mão. Próximo é vamos comprar duas. Haupt você pra vir logo no campo de fusão. Deixa logo ali. Será que ele não tem carras. 51 carras pra ele destruir. Vou deixar logo ali, vou colocar logo isso aqui ali, vou descartar uma, descartar esse tornado, ele colocou ali, mais um monstrão, vou aproveitar a minha jarra, então, passagem secreta, tornadinho, deixa eu só o tornado lá naquele bagulho lá, para poder ganhar uns pontinhos, espada na minha parede do labirinto, golpe de ataque, ativo efeito, invoca lá no confusão aqui, golpe de ataque, claro, desenfocar o vassalo, passagem secreta, previdência definitiva está ali, caso eu precise desativar alguma armadilha, eu tenho uma aqui para descartar, vou lá, está aqui no meio do meu vassalo, na fase de batalha, bora lá, 10 milão, batalha, porradão, é isso aí, rex pistola, level 40 abatido, vamos lá ver como deu, 7.800 Tem uma habilidade dos Paradoxos Tem uma carta útil Então, é isso aí Deque de Irmão Paradoxos Pra poder formar o Rex Pistola Rex vem evento aí É isso aí Vamos continuar farmando Ver se a gente consegue dropar os cards E simbora